Olá, sejam muito bem-vindos, aqui professora Cláudia Redin, dando sequência aos nossos simulados de legislação para concursos públicos. Hoje um simulado a pedido de uma aluna muito querida que me acessou pelo Instagram para o concurso do município de Vale do Sol. E antes de iniciarmos o nosso simulado, quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e para você acionar o sininho para ficar por dentro das notificações dos nossos vídeos, que não incluem somente simulados, mas também aulas de revisão. Como que o nosso simulado está organizado? Ele está organizado em 25 questões que vão abordar três leis municipais, a lei orgânica do município de Vale do Sol, o regime jurídico dos servidores e o plano de carreira. Lei orgânica do município, a lei mais importante para o município, está para o município como a constituição, está para o estado brasileiro. O regime jurídico único dos servidores que vai regular toda a vida funcional do servidor público do município de Vale do Sol e o plano de carreira que vai trazer essa organização do quadro de cargos. Cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e funções gratificadas do município de Vale do Sol. E aí a gente começa o nosso simulado já trazendo questões da lei orgânica e certamente você terá questões da lei orgânica na sua prova, dada a importância dessa lei para o município como ente federativo e a pedido também de outro aluno, eu deixo de colocar as respostas aqui em itálico e deixo só o fundamento em vermelho para que você também possa fazer essas questões, olhar o vídeo depois e aí ver se você acertou, não acertou, seus pontos fortes, fracos e testar os seus conhecimentos. Então a gente vai melhorando a partir dessa interação. Questão número 1, segundo a lei orgânica do município de Vale do Sol, são poderes do município independentes e harmônicos entre si. Essa questão ela pode parecer muito simples, mas ela cai muito em provas de concurso e os alunos erram muito também. Uma leitura apressada dessa questão, ela pode te induzir em erro. O município ser sede de comarca ou ter um fórum não significa dizer que o poder judiciário é um dos poderes do município. Vejam que são poderes do município o legislativo exercido pela Câmara de Vereadores e pelos vereadores eleitos e pelo poder executivo chefiado pelo prefeito e vice-prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Ministério Público não é poder, Tribunal de Contas do Estado é um órgão auxiliar do poder legislativo no controle externo, o conselho tutelar é uma instituição ligada ao poder executivo autônoma e permanente que zela pelos direitos de crianças e adolescentes, mas poderes, poderes do município são o legislativo e o executivo. Vou frisar, o poder judiciário não é poder do município, está organizado constitucionalmente nas esferas federal e estadual. Logo, na questão número 1, a alternativa correta é a lançada na letra AE segundo o artigo 2º da lei orgânica. Questão número 2, constitui patrimônio do município de Vale do Sol. Muito cuidado, essa é uma questão que também é recorrente em concursos públicos e quando eu vou fazer esses simulados, eu faço um estudo de questões anterior para perceber os assuntos que na lei orgânica são de interesse do examinador, aqueles assuntos mais recorrentes em provas de concurso e aí a gente começa a perceber um movimento daquilo que é mais cobrado e o tema bens do município, ele é um desses temas. Nessa questão a gente tem que observar a completude das alternativas. São bens do município, segundo a lei orgânica, bens móveis, imóveis, direitos e ações. E aí uma leitura apressada, uma leitura muito precipitada pode nos levar a marcar uma alternativa que não esteja completa. Vejam, tem que lançar no seu material de revisão, são bens do município, móveis, imóveis, direitos e ações, bens que são materiais e bens que são imateriais. Portanto, segundo o artigo terceiro da lei orgânica na questão 2, a alternativa correta é a lançada na letra D. Questão número 3, compete privativamente ao município de Vale do Sol, exceto todos os artigos que tratam de competências são artigos importantíssimos. Nesse eu não fiz, mas eu costumo fazer um quadrinho com as competências. Competências que decorrem da autonomia do município, competências concorrentes com outros entes federativos, competência tributária do município, competência privativa do poder legislativo, competência que exigirá a sanção do prefeito de competência do poder legislativo e as competências do chefe do poder executivo. Todos esses artigos são pratos cheios para cair na tua prova e merecem ser muito bem trabalhados, memorizados, lançados no seu material de revisão e por meio de exercícios a gente testar a nossa memorização e a consolidação do nosso conhecimento. Aqui eu estou tratando de uma competência privativa do município. E aí o artigo 30 da Constituição, ele também vai nos trazer alguns elementos que serão espelhados na lei orgânica. O município possui competência para legislar sobre interesse local. E essa expressão, ela é uma expressão chave. Interesse local. Ao mesmo tempo que no exercício dessa legislação, desse exercício legislativo de produzir as suas leis, ele precisa observar a legislação federal e estadual pelo princípio da simetria constitucional. O nosso ordenamento, ele pode ser simbolizado como uma pirâmide, a constituição no ápice dessa pirâmide, legislação federal e estadual abaixo e o município ele legisla, mas deve legislar em simetria com as legislações hierarquicamente superiores no seu interesse local. Então, eu já estou afirmando que a alternativa A, ela é uma alternativa que está correta, legislar sobre assuntos de interesse local. Olha a letra B comigo. Sobrepor-se a legislação federal e estadual. Eu acabei de dizer pra você que o município tem o dever de observar essa simetria no ordenamento jurídico. Logo, ele não se sobrepõe, ele suplementa a legislação federal e estadual. E aí, olha a importância da gente ter muita atenção na hora da prova. Isso não é a chapelo em ovo, é ter aquele olhar atento a cada expressão da alternativa, porque ali pode estar o erro da questão. Veja que o enunciado está te exigindo a alternativa incorreta. Então, na questão 3, a incorreta é a letra B, porque cabe ao município suplementar a legislação federal e estadual, segundo o artigo 6º. Questão número 4. Corresponde a competência comum da União, Estado e Município. Acabei de ver uma questão com competência privativa, avanço para uma questão com competência concorrente. O que é comum à União, Estado e Município, aos entes federativos? E aí eu já adianto que essas competências, elas são competências que vão tratar de temas tão importantes, tão caros à sociedade, à comunidade, que não fariam sentido que ficassem restritos a um único ente federativo. E a questão está nos pedindo aquela competência que não se inclui na competência comum dos entes federativos. E está lá no 23 da Constituição. Vamos lá. Zelar pela guarda da Constituição Federal, leis e instituições democráticas. Isso é comum aos entes federativos? Algum ente federativo está dispensado, dizer lá, pela Constituição? Não há o dever de simetria, de observância do texto constitucional, que é hierarquicamente superior? Me parece que não. Me parece que é uma competência, sim, de todos os entes federativos. Cuidar da saúde e assistência pública, direito social, que vai exigir políticas públicas específicas em todas as esferas de atuação. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e ciência, também direitos sociais, que vão exigir um fazer do Estado no âmbito federal, estadual e municipal. Preservar florestas, fauna e flora, também direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito coletivo que vai exigir essa integração, portanto, dos poderes públicos, em garantir a preservação das florestas, fauna e flora. E letra E, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores. Pergunto, a União vai estabelecer o regime jurídico do município? O Estado vai exercer isso pelo município? Não. Isso não é uma competência comum. Isso é uma competência privativa do município, em estabelecer o seu regime jurídico único. Logo, a alternativa que não corresponde a uma competência comum é a que está lançada na letra E, segundo os artigos 6º e 7º. Questão número 5. Vimos na questão número 1, que são poderes do município, o legislativo e o executivo. O poder legislativo do município de Vale do Sol é composto por, olha só, Lá no 29A da Constituição, a Constituição vai estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o número de habitantes e o número de vereadores, para fins de representatividade. A partir dessa relação, desses números estabelecidos, desses parâmetros estabelecidos pela Constituição, a lei orgânica vai, a partir do número de habitantes do município de Vale do Sol, estabelecer o número de vereadores no município de Vale do Sol. E essa é uma questão que é unicamente memorização, mas que cai em provas de concurso. Então, para a gente memorizar, a gente tem que lançar no material de revisão para você, a cada revisão, consolidar essa informação na sua memória de longo prazo. Segundo o artigo 11 da lei orgânica, o município de Vale do Sol, o poder legislativo, ele será composto por nove vereadores eleitos pelo sistema proporcional, letra C. Questão número 6. O mandato da mesa diretora da Câmara de Vale do Sol, segundo a lei orgânica, o mandato da mesa diretora, a mesa diretora que vai conduzir os trabalhos, organizar os trabalhos, nos termos do regimento interno da Câmara, que vai pautar os projetos de lei, organizar as deliberações. Esse mandato da mesa diretora da Câmara do Vale do Sol, outra informação que tem que ser objeto de memorização, segundo o artigo 16 da lei orgânica, corresponderá a um ano. Ultrapassado, superado esse um ano, deve-se fazer uma nova eleição para que nós tenhamos a eleição da nova composição da mesa, portanto, na questão número 6, a alternativa correta é a lançada na letra B. Questão número 7. Com relação às comissões parlamentares de inquérito, assinale a alternativa correta. E aí vocês vejam que nós estamos dentro de temas que são relativos ao poder legislativo. As comissões parlamentares de inquérito, dentro do poder legislativo, nós teremos comissões temporárias e permanentes, e essa é uma comissão bastante específica, porque ela vai ter poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ela vai ser instalada com requerimento no mínimo de um terço dos parlamentares e ela vai apurar fato certo por prazo determinado e se for o caso, as suas conclusões serão encaminhadas para o Ministério Público para a apuração de determinado fato ilícito, improbidade, dependendo das conclusões dessa comissão. E é isso que a questão está nos exigindo, a informação incorreta a respeito da constituição e funcionamento dessas comissões. Vamos lá. Possuem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno. Perfeito. É isso. Letra B. Será criada mediante requerimento de, no mínimo, um terço, perdão, eu já falei a alternativa certa, dois terços dos parlamentares, negativo. A instalação, ela será feita por requerimento de, no mínimo, um terço dos parlamentares. Destina-se a apurar fato certo, perfeito, prazo determinado, perfeito, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público. Portanto, na questão número 7, segundo o artigo 19, a alternativa incorreta é a letra B, porque a CPI, ela é instalada, ela é criada mediante requerimento de, no mínimo, um terço dos parlamentares. Compete ao poder legislativo com a sanção do prefeito. Cuidado, nós vamos ter dois tipos de competência. As competências privativas da Câmara e as competências que vão exigir a sanção do prefeito. Quando eu falo de competência do legislativo, que envolve a sanção do prefeito, e sanção é igual a concordância, ao prefeito manifestar a sua concordância com determinado projeto de lei, eu estou falando de matérias que são sensíveis ao município. A ponto de exigir esta composição e esta articulação entre os poderes do município, poder legislativo e executivo. Vamos lá. Eleger a sua mesa diretora, dispor sobre regimento interno, organizar os serviços administrativos internos, votar o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual e conceder licença ao prefeito. Olha comigo as alternativas. Eleger a sua mesa diretora, dispor sobre regimento interno, serviços administrativos internos, são todas matérias que vão se tratar de questões internas do funcionamento da Câmara de Vereadores. Logo, não faria sentido de um poder independente necessitar da concordância de outro poder para se auto-organizar. Conceder licença ao prefeito. Deixa eu ver se eu entendi. O poder legislativo concede uma licença ao prefeito e o prefeito vai manifestar a sua concordância com essa licença. Não. Logo, a única alternativa que corresponde a uma matéria que vai exigir esta articulação entre executivo e legislativo é a letra D. A letra D é votar o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, leis orçamentárias de iniciativa do poder executivo e que vão para a deliberação do legislativo e retornando exigem a sanção do prefeito. Portanto, segundo os artigos 27 e 28, a alternativa correta é a letra D. Questão número 9. A emenda à lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Essa é uma questão, assim, ó, eu arriscaria que essa pode ser uma questão na tua prova. Por quê? Porque a lei orgânica, ela é muito importante para o município no momento em que é a lei que vai organizar o município nos seus aspectos mais importantes. Competências, poderes, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres dos servidores públicos e a emenda à lei orgânica, ela também será importante no momento em que altera o texto original, de modo a ter também um processo de elaboração mais dificultoso, elaborado, formal, exigindo um córno diferenciado. E algumas pessoas, segundo a lei orgânica, terão legitimidade para propor emendas à lei orgânica. Quem possui essa legitimidade? Vice-prefeito? Não. O prefeito, ele possui competência para emendar a lei orgânica. E aí vocês me perdoem, porque a gente não tem somente cinco alternativas, porque a B e a C, elas estão repetidas. De dois terços, no mínimo, dos parlamentares. Não. O prefeito e um terço, no mínimo, dos parlamentares, poderá propor emenda à lei orgânica. Tribunal de Contas do Estado não possui legitimidade, segundo a lei orgânica, para propor emenda à lei orgânica. E secretário municipal também não possui essa legitimidade, de modo que a alternativa correta no 35 é a letra C. Questão número 10. São de exclusiva iniciativa do prefeito municipal as leis que disponham das seguintes matérias, exceto. Vejam que aqui nós estamos tratando de matérias que serão de exclusiva iniciativa do prefeito municipal, em razão da natureza dessas matérias. E aí a alternativa está nos exigindo aquela que não corresponde a essas iniciativas exclusivas. Vamos lá. Criação, transferência ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta. Servidores públicos e regime jurídico. Estruturação de secretarias da administração pública, emenda à lei orgânica e matéria orçamentária. Vejam que as letras A, B e C, elas vão tratar de matérias que se referem à organização da administração pública municipal. E a matéria orçamentária, a lei orgânica vai nos afirmar que nós temos leis orçamentárias que são de iniciativa exclusiva do prefeito que encaminha para o legislativo para a deliberação. E a emenda à lei orgânica, ela não é de uma legitimidade exclusiva do prefeito, nós acabamos de ver, prefeito, e um terço dos vereadores terão legitimidade para propor emendas à lei orgânica. Logo, pelo 38 da lei orgânica, a alternativa incorreta é a letra D. Questão número 11. Assinale a alternativa incorreta. Isso está correto? O quadro de cargos do município só possui cargos de provimento efetivo? Não, não me parece que não. No quadro de cargos do município, nós teremos cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e funções gratificadas. De modo que nem todos os cargos dependerão, o seu recrutamento, dependerá de aprovação prévia em concurso público. A investidura em cargo de magistério municipal será por concurso de provas e títulos. Sim, o recrutamento por concurso público, ele poderá ser de provas ou de provas e títulos. E a lei orgânica, especificamente no caso do magistério municipal, exigirá provas e títulos. Cargos em comissão terão encargos de direção, chefia e assessoramento, o que está correto. Cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão, está correto. Ou o cargo, ele é de provimento efetivo mediante o ingresso por concurso público, estágio probatório para eu adquirir a estabilidade, ou de livre nomeação e exoneração. E servidor público é a pessoa legalmente investida no cargo público. Portanto, a alternativa incorreta é a lançada na letra A, segundo o artigo 4º. Questão número 12. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público exceto? Também uma questão que não apresenta complexidade, mas é bastante exigida em provas de concurso e que vai tratar dos requisitos para o ingresso no serviço público. Vamos lá! Ser brasileiro, estar quitte com as obrigações militares e eleitorais, ter idade mínima de 21 anos, negativo, a lei orgânica vai nos exigir uma idade mínima de 18 anos. Gozar de boa saúde física e mental comprovada por exame médico e ter atendido as condições prescritas em lei para o cargo. Vejam que estes são os requisitos básicos. A lei que cria determinado cargo vai exigir outras qualificações específicas para determinado cargo que não irão excluir estes requisitos básicos que vão se aplicar a todo o quadro de cargos previstos pelo município. Então, segundo o artigo 7º da lei orgânica, a alternativa incorreta é lançada na letra C. Questão número 13. São formas de provimento do cargo público e aí, a partir de agora, a gente entra em questões que se voltam a um regime jurídico único. A partir daqui, não. Na questão número 12, nós estamos já tratando do regime jurídico, tá? Então, é artigo 7º do regime jurídico único. A questão número 13. São formas de provimento do cargo público exceto. E aí, vejam, o que é provimento? Provimento é preenchimento. Vacância é quando o cargo, ele resta vago. E aí, eu faço um quadro que tem que ser reproduzido no seu material de revisão com todas as formas de provimento previstas pelo regime jurídico único e todas as formas de vacância. Todas as formas em que o cargo vai restar vago. E aí, vamos ver formas de provimento, nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e promoção. Eu tenho quatro formas de provimento que começam com R. Exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria, o falecimento e a promoção. Cuidado! Promoção, ela é vista tanto como forma de provimento do cargo público, quanto forma de vacância. Então, são formas de provimento do cargo público, exceto nomeação, readaptação, reintegração, reversão. Cuidado! A substituição, ela é uma mutação, uma mutação nos cargos. Ela não se trata de forma de provimento, tanto a substituição quanto a remoção, elas vão se tratar de mutações dentro dos cargos públicos. Portanto, segundo o artigo 8º, nós estamos tratando da alternativa incorreta, a letra E. Questão número 14. Segundo o regime jurídico único, a posse dar-se-á no prazo de... E aí, muito cuidado, porque outro dia eu estava fazendo um simulado em que o regime jurídico previa um prazo bem mais dilatado para a posse, que é a aceitação expressa das atribuições de determinado cargo público, né? A aceitação das atribuições, deveres e responsabilidades a partir da assinatura de um termo, né? De um termo. Muito cuidado, porque esse prazo, ele pode oscilar, ele pode mudar de regime jurídico para regime jurídico. Então, você tem que ter muito cuidado para não achar que em todos os regimes jurídicos do município a gente vai ter sempre o mesmo prazo. Aqui no nosso caso, o prazo para posse segundo o regime jurídico do município de Vale do Sol será de 10 dias, que é o prazo que costuma estar lançado nos regimes jurídicos. Mas, cuidado, a gente tem que olhar para dentro do regime jurídico e ver exatamente aquilo que está prevendo para a gente não chegar na hora da prova e achar que todas as leis municipais, elas são iguais. Sim, nós teremos artigos que serão reproduzidos de forma igual em todas as leis municipais. Mas a gente tem que ter cuidado, porque o examinador na parte de legislação vai te exigir o conhecimento da letra da lei. Portanto, 10 dias, artigo 14 do regime jurídico único. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de... E aí eu estou falando de um servidor que entrou por concurso público, passou por estágio probatório e adquiriu a estabilidade no serviço público. Esse servidor só perderá o cargo em virtude de... Sentença judicial recorrível, decisão da chefia imediata, procedimento administrativo disciplinar independente de ampla defesa, sentença judicial transitada em julgado, sindicância investigatória. Veja que sentença judicial transitada em julgado é uma hipótese de perda do cargo pelo servidor estável. E aí quando eu falo sentença judicial transitada em julgado, é a sentença irrecorrível, imodificável, que não está mais sujeita à revisão por parte do Poder Judiciário. Portanto, pelo 21 do regime jurídico único, a alternativa correta é a letra D. Questão 16. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica corresponde à seguinte forma de provimento. Portanto, aqui no enunciado da questão nós estamos tratando de uma forma de investidura que corresponde à readaptação, que é eu compatibilizar o cargo público, as atribuições do cargo com as eventuais limitações que o servidor tenha sofrido na sua capacidade física ou mental e que serão verificadas em inspeção médica do município de forma técnica para, portanto, possibilitar que o servidor possa exercer atribuições que estejam adequadas às suas limitações. Portanto, pelo artigo 24, a alternativa correta, forma de provimento que é descrita no enunciado corresponde à letra D. Questão 17. São formas de vacância segundo o regime jurídico único de Vale do Sol, exceto exoneração e demissão, as formas mais óbvias, a readaptação, que é essa compatibilidade das atribuições com as limitações atualmente apresentadas pelo servidor, a aproveitamento, aproveitamento e a aposentadoria. Veja que o aproveitamento, ele acontece quando o cargo público, ele é extinto ou é declarada desnecessidade e ele fica em disponibilidade remunerada até ser reaproveitado em outro cargo. A aposentadoria corresponde à forma de vacância do cargo público, mas o aproveitamento não. Portanto, segundo 35, a alternativa incorreta é a letra E. Questão número 18. O regime jurídico denomina o vencimento acrescido de vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em lei como? Aqui a questão está nos exigindo o conceito de vencimento e o conceito de remuneração. Vencimento é o padrão remuneratório previsto na lei que cria o cargo. Quando eu acrescento ao vencimento as vantagens permanentes ou temporárias que são adquiridas pelo servidor ao longo da sua vida funcional, eu estou tratando de remuneração. Artigo 64, letra E do regime jurídico único. Questão 19. A cada período de 12 meses de vigência da relação do município e o servidor, o servidor terá direito a férias na seguinte proporção se apresentar até 14 faltas. E aí eu trago um quadro esquemático para você reproduzir o seu material de revisão, porque é uma questão que despenca em provas de concurso. É a proporcionalidade entre o número de faltas apresentadas pelo servidor no período aquisitivo do direito a férias e o efetivo período de gozo desse direito a férias, que será proporcional com o número de faltas apresentadas no período aquisitivo. E aí, menos 5 faltas, o servidor terá direito a 30 dias, de 6 a 14 faltas 24 dias, de 15 a 23 faltas 18 dias e se apresentar de 24 a 32 faltas 12 dias. A questão nos diz que o servidor teve 14 faltas, neste caso ele gozará de 24 dias, segundo o nosso quadrinho aqui que é reproduzido a partir do regime jurídico único, letra B, segundo o artigo 95 do regime jurídico único do município de Vale do Sol. Questão número 20, o servidor poderá ausentar-se sem prejuízo, e aí nós estamos tratando das concessões, que são ausências justificadas ao serviço que vão estar previstas no regime jurídico, um dia a cada 12 meses para doação de sangue, até dois dias para o servidor alistar-se como eleitor, até cinco dias consecutivos em caso de casamento, falecimento do cônjuge, de companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos, e até dois dias consecutivos em caso de falecimento de avó ou avó. Neste caso, o servidor poderá ausentar-se, a alternativa correta, segundo essa correspondência que nós esquematizamos, é a letra C, até cinco dias consecutivos para casamento, segundo o artigo 113 do regime jurídico único do município de Vale do Sol. Questão número 21, e aí nós entramos no plano de carreira, as nossas últimas cinco questões se tratam do plano de carreira. Para os efeitos do plano de carreira, considera-se o conjunto de atribuições, responsabilidades cometidas a servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição padronizada como. Eu estou tratando no enunciado dessa questão do conceito de cargo público, e aí o plano de carreira vai nos trazer vários conceitos de elementos a partir dos quais o quadro de cargos, tanto de provimento efetivo, quanto cargos em comissão e funções gratificadas serão organizadas no município. Conjunto de atribuições, responsabilidades que serão atribuídas ao servidor e que serão definidas em lei com denominação própria, número certo e retribuição padronizada, eu estou tratando do conceito legal de cargo público, segundo o artigo 2º do plano de carreira, portanto a alternativa correta é a letra A. Questão 22, a especialização de cada categoria funcional deverá conter exceto? Vejam, quando eu estou tratando da pormenorização da categoria funcional, a lei vai nos trazer alguns elementos mínimos para eu descrever esse cargo e dentre esses elementos a questão está nos exigindo aquele que não está dentre os previstos em lei. A denominação da categoria funcional está o padrão de vencimento, a descrição sintética objetiva e analítica, mas pormenorizada das atribuições, as condições de trabalho incluindo o horário semanal, mas não exigirá idade e tempo de serviço para fins de aposentadoria, segundo o artigo 5º do regime jurídico único, portanto a alternativa incorreta é a lançada na letra E. Questão 23, o tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção será D e aí lá no artigo 5º do plano de carreira, o que é algo que vai ter que estar no seu material de revisão e tem que ser objeto de memorização, é que o regime jurídico de vale-de-sol vai estabelecer períodos mínimos para que eu possa avançar para a classe, para outra classe para fins de promoção, para a classe imediatamente superior. E aí quais são esses períodos? 5 anos para a classe B, 6 anos para a classe C e 7 anos para a classe D, segundo o artigo 15 e na correspondência das alternativas, a alternativa correta é a letra B. Questão 24, o serviço público centralizado do executivo municipal é integrado pelo seguinte quadro, algo que nós já falamos aqui nesse nosso simulado e que também não deixa de ser uma revisão. O quadro de cargos vai contemplar provimento efetivo, recrutamento por concurso público, estágio probatório, avaliações por boletim, por uma comissão de servidores estáveis para ao final do período do estágio probatório eu ser ou não confirmado no cargo e portanto adquirir a estabilidade no serviço público. Cargos em comissão de livre nomeação e exoneração que vão envolver uma relação de fidúcia, confiança entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante e que será de livre nomeação e exoneração para encargos de direção, chefia e assessoramento. E a função gratificada que também assume encargos de direção, chefia e assessoramento, mas será privativa de servidor de cargo de provimento efetivo. Portanto, a alternativa que contempla todas essas possibilidades segundo o artigo 1º do plano de carreira é a lançada na letra C, segundo o artigo 1º. E vamos para a nossa última questão que também trata do plano de carreira, o recrutamento para cargos efetivos dar-se a pôr. Quando eu falo em provimento efetivo, eu estou falando de concurso público, de provas ou de provas e títulos que vai selecionar, portanto, os candidatos mais bem preparados e que se cumprido toda a linha funcional de estágio probatório, sendo, cumprindo, apresentando desempenho satisfatório segundo os critérios estabelecidos para avaliação no estágio probatório, o servidor adquire, portanto, a estabilidade no serviço público, mas a entrada do cargo efetivo, ela vai se dar por concurso público que não pode ser confundido com seleção simplificada, análise curricular, a promoção ou a livre nomeação e exoneração segundo o artigo 7º do plano de carreira. E finalizamos aqui o nosso simulado do município de Vale do Sol, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Bom estudo!